Música São Paulo é hoje um dos exemplos mais bem sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros. Além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios, nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana de açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, olericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um Caminhos do Agro São Paulo e hoje nós vamos falar da cadeia do leite. A cadeia do leite é, sem dúvida alguma, a cadeia do agro brasileiro que mais tem produtores rurais. No Brasil inteiro, todos os municípios têm algum produtor de leite. Alguns mais sofisticados, alguns menos sofisticados. E São Paulo tem aí, entre os grandes produtores, a maioria deles está aqui em São Paulo, em função do grande consumo de leite que o estado de São Paulo tem. Só para trazer alguns números, hoje eu peguei aqui as informações, 1,85 bilhão de litros são produzidos no estado de São Paulo por ano. São os números de 2019, 2,7 bilhões de reais em valor bruto da produção. Ou seja, uma produção bastante importante dentro das produções, dentro dos negócios do agro em São Paulo. E o oitavo na relação aqui entre as outras culturas, sendo que representa mais ou menos 3% do valor bruto da produção no estado. A exportação é pequena, acho que dentro de todas as grandes commodities, o leite, sem dúvida alguma, com o avanço da qualidade, da padronização, é um mercado que tem muito a crescer. São mais ou menos 725 mil vacas em lactação aqui no estado. Ou seja, em Itaúdo, um rebanho bastante relevante. E São Paulo é aqui, São Paulo tem mais ou menos 6%, 5,6% da produção nacional e fica em sexto lugar aí na produção. Mas com leite de altíssima qualidade, de ótimo sabor e de muito valor agregado aqui no estado de São Paulo. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter três grandes representantes do setor leiteiro aqui no estado de São Paulo. Primeiro, o meu amigo Roberto Yank, da Grindos, que é, sem dúvida alguma, não só um grande produtor, mas um produtor de vanguarda. Sempre olhando o que o mercado demanda e um aficionado pelas planilhas de Excel tentando achar as margens onde elas estão. Depois, o Luiz Carlos Roma, que trabalha comigo aqui na Secretaria de Agricultura, na parte de pesquisa relacionada ao setor leiteiro, no Instituto de Zotecnia, e tem feito aí uma contribuição ímpar para o setor, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E, por último, mais importante que todos, porque uma moça aí que tem se destacado no setor, a Thaisara Martins, que trabalha na Nestlé e tem desenvolvido um trabalho junto com a Secretaria de Agricultura. assinamos um acordo, um memorando de entendimento no ano passado, quando a Nestlé mudou para a sua nova sede, e a gente fez um trabalho para que vários das pesquisas, do desenvolvimento com os produtores, na parte de leite também, de café e outros produtos que a Nestlé trabalha, para que a gente fizesse isso em conjunto, principalmente o leite orgânico, que a gente desenvolve em conjunto aqui no estado de São Paulo. Bom, eu queria começar conversando com o Roma, vamos começar pela pesquisa, aí a gente passa para o Roberto, que é a parte de produção, e depois a gente fala com a Thaisara, que é a parte do consumo. E no final a gente faz um bate-papo, nós três aqui, um bate-papo bastante, tenho certeza que vocês vão gostar. Roma, começando com você, primeiro boa noite, boa noite a todos aí que eu falei, e falando um pouco de pesquisa, onde é que está o foco? O foco está mais na qualidade do leite, mais no aumento da produtividade para os produtores, mais no relacionamento com o Instituto de Alimentos, lá o Itaú, em termos de preservação do leite, embalagens, onde é que está o futuro aí, onde é que está o presente da sua pesquisa? Boa noite, agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho de leite, que é sempre bom, eu gosto, sou filho de produtor, trabalho com leite, então pesquiso, gosto de consumir até os derivados, acho que é legal isso, defender um pouquinho o leite, e a gente fala um pouco do Instituto de Pesquisa, o Instituto de Zotecnia, que é dentro da Secretaria, e hoje a gente está falando do Centro de Leite, mas tem outros centros do Instituto, que também realizam pesquisas para ajudar o produtor de leite. Então, as nossas pesquisas hoje, a gente fala que hoje a nossa gama de pesquisa está muito voltada para o produtor, mas a gente não esquece que o consumidor é o que vai comprar o produto, a gente trabalha com o produtor com foco no consumidor, o tipo de leite, o leite especial, por exemplo, o leite A2, que aqui está o Roberto da Grindos, falando também que ele tem o leite A2 lá, então a gente tem o leite orgânico, a Nestlé também aqui com leite orgânico, então tem os leites diferentes, os especiais, os leites enriquecidos, os fortificados, então a gente fala com o produtor, mas com foco no consumidor. Então pesquisas básicas e pesquisas até muito avançadas, no estado de São Paulo a gente tem uma capacidade muito boa, podemos melhorar? Podemos melhorar, mas a gente já tem uma capacidade boa de realização de pesquisa, e a integração também, eu acho que é importante a gente falar de integração para pesquisa, a integração junto com a CDRS, que é um dos cargos-chefe hoje do Instituto, são as nossas parcerias com a CDRS, para a gente saber como está a produção de leite no estado. Então a gente monitora algumas propriedades, e alguns laticínios e cooperativas no estado, tanto de leite de búfalo, como de leite bovino, para a gente saber para onde que a gente tem que ir as nossas pesquisas. É para mastite, é para gerenciamento, é para nutrição, é para melhoramento genético, então é nesse aspecto que a gente está direcionando as nossas pesquisas. Muito bom. E o último projeto aí que você se envolveu, está envolvido, onde é que é aquilo que você hoje considera o mais importante em termos de pesquisa sendo feito na cadeia do leite como um todo? Então hoje, são dois trabalhos que eu acho que são bem interessantes para a gente citar aqui, que a gente consegue falar a respeito de transferência de conhecimento. A gente faz o trabalho, qual o impacto da transferência dos resultados das pesquisas na cadeia produtiva, melhorando a produção de leite, melhorando a qualidade do leite, quem sabe até a saúde do consumidor. Então a gente realizou um trabalho em parceria com a USP de Pirassununga, lá em Ribeirão Preto. A gente realizou, a gente avaliou idosos e crianças, o efeito do enriquecimento da dieta das vacas, no impacto de saúde de quem toma leite. Foi um trabalho muito longo, a gente envolveu vários elos para a gente conseguir chegar e falar assim, conseguimos melhorar a saúde de quem consome o leite. Melhorou a vaca, melhorou a produção, a saúde da vaca melhorou a produção e a gente conseguiu o resultado em crianças e idosos. Então esse é um trabalho interessante. E assim, então a transferência, a pesquisa tem que estar lá junto com o produtor, então falar, pegar o resultado e colocar lá para o produtor de forma prática, para ele aplicar, para ter uma sustentabilidade da produção. A gente usar os recursos que eles têm para melhorar. Isso que talvez os focos são esses. Mas a gente também tem um outro trabalho que a gente está trabalhando, que a gente está se aproximando da Nestlé também, que seriam as terapias alternativas para controle de mastite, bovina, usando plantas medicinais, para enriquecer, para melhorar a qualidade e quem sabe fazer até um leite funcional. Mas essas são as pesquisas que a gente tem feito hoje. Muito interessante. Acho que essa, sem dúvida, essa questão do leite funcional está muito alinhada com uma demanda crescente do consumidor mundial, que é o alimento como remédio, o alimento como saúde, para que a gente possa incorporar, seja por alimentação dos animais, seja por separação gênica, como é a questão do A2, A2, seja até por CRISP, que é você fazer as modificações na genética para que aquele alimento já incorpore características medicinais para que, ao se alimentar, você possa tratar, por exemplo, no caso AIDS, câncer, outras doenças que precisam de terapia intensiva por longos períodos de tempo. Muito bom, muito legal, Roma. Vamos passar aqui para o Roberto Yank. Roberto, primeiro, boa noite. Muito legal ter você aqui. E sendo que você tem aí uma história longa, a gente se conhece bastante e já está na terceira geração ensinando as suas filhas e aprendendo com elas. Acho que o futuro pertence aos jovens. Então, sem dúvida alguma, esse trabalho que você está desenvolvendo tem uma importância fundamental na sucessão. Fora todo o trabalho que você tem feito no ambiente das associações, seja no Leite Brasil, seja na Abra Leite, levando essa visão empresarial para esse que é o setor mais presente no agro-brasileiro. Roberto, conta para a gente o que é o desafio de produzir leite. E mais do que o desafio de produzir leite, produzir o leite com margem. Boa noite, secretário. Boa noite, Taysara. Boa noite, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, é um desafio muito grande mesmo produzir leite, mas eu queria dizer que o leite talvez seja dos produtos do agro que o Brasil tem mais potencial. Pouca gente fala isso, mas quando a gente olha para um passado recente, de 1995 para cá, o leite brasileiro é o que cresceu mais no mundo inteiro, talvez só perdendo para a China, tanto na produção quanto no consumo. Nós não podemos esquecer que o nosso consumidor passou lá de 100 litros per capita ano, perto do ano 2000, para 170 litros agora. É um 70% de consumo. Não é brincadeira. E nós aqui em São Paulo, nós temos um, como você já falou, secretário, nós temos o maior mercado consumidor do país de mais alta renda. Nós temos 40 milhões de consumidores aqui à nossa volta e nós podemos fazer um leite de baixa pegada de carbono, porque ele é pouco transportado, portanto, ele pode ser um produto fresco com uma pegada de carbono baixa. Eu acho que a gente tem tudo para explorar toda essa questão do nicho de mercado, toda a questão de agregação de valor, mesmo para pequena propriedade, porque eu não gosto de chamar ninguém de pequeno produtor, mas a pequena propriedade, ela pode ter uma agregação de valor fantástica com a questão do selo artesanal dos queijos. Nós vimos os selos, os queijos artesanais, a qualidade que esteve aqui em São Paulo, na feira, foi fantástica. Esses queijos que foram para a França e foram premiados. Quer dizer, existe um hall de oportunidade tão grande de agregação de valor aqui com esse nosso mercado consumidor, com origem, para a gente contar histórias de rastrabilidade nas fazendas. Eu acho que a gente tem um longo trabalho. Claro que o desafio é muito grande, mas nós temos o leite, temos que enxergar o leite, não como uma questão apenas social daquele ponto de vista do Pronaf ou de ter uma sobrevivência com uma dignidade até bastante complicada sob a ótica das famílias, com recursos da sociedade a fundo perdido. Eu não acho que seja esse o caso. Agora é o caso da gente agregar valor, da gente agregar produtividade por hectare. O leite nos dá oportunidade de produzir 30, 40, 50 mil litros de leite por hectare. Quer dizer, uma pequena propriedade de 5 hectares é capaz de produzir 250 mil litros de leite por ano, não necessariamente ele precisa ser um pequeno produtor. Ele pode agregar valor com queijos finos, com produtos artesanais, mas também pode ter esses diferenciais. Um deles, o leite A2, que eu tenho que dizer aqui, a mola propulsora do leite A2 no Brasil foi a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, pelo programa Mais Leite, Mais Renda. Quem lançou a ideia do leite A2 foi a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E nós tivemos muita ajuda do secretário para a aprovação da certificação de origem lá em Brasília, no mapa. Nós temos aqui o selo inédito, inicial no Brasil, do leite A2, com a ajuda da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E quem desenvolveu o primeiro teste para a detecção de leite A2, de fraudes, entusiasta do leite A2, foi o Instituto de Zotecnia de Nova Odessa, aqui em São Paulo. Então, eu acho que a gente poderia pegar esses exemplos, que são os melhores exemplos para a gente trazer renda para o setor. E São Paulo está extremamente bem posicionada na cadeia por questão da população que nós temos em volta, das fazendas que estão assistidas por boas estradas. Quer dizer, nós temos a facilidade do acesso. Nós não estamos em um rincão longínquo para trazer leite em pó ou para trazer mussarela, como seria, por exemplo, um exemplo seria o caso de Rondônia. Nós estamos aqui, do lado do mercado consumidor, onde todos gostariam de estar. Então, eu acredito que o potencial é enorme. O desafio da sucessão, não só para o leite, mas para o agro em geral, é um desafio, talvez, o mais importante de todos eles. Então, talvez a gente devesse fazer uma reflexão de como tratar o assunto da sucessão no agro, porque talvez seja o maior destruidor de empresas. Nós aqui estamos fazendo esse trabalho, de fato, a comunicação da nossa marca com as minhas filhas tem sido um trabalho muito bacana. Nós temos também o apoio de um parceiro que tem feito um grande trabalho conosco, que é o Eduardo Eisler. Eu não posso deixar de citar isso. Queria te perguntar um pouquinho dessa competitividade, dessa desigualdade, desses acordos internacionais. Como é que você vê esse ambiente de negócio e como é que você vê hoje, amanhã, daqui 5, 10, 15 anos, já que você está olhando aí pensando em sucessão? Olha, com relação à competitividade, eu não vejo muito problema com relação à Europa e ao resto do mundo, porque o nosso grande competidor está aqui no Mercosul, Argentina e Uruguai, e nós não temos taxa de importação para esses países, porque são o Mercosul. Então, o Brasil é abastecido pela Argentina e pelo Uruguai. A Nova Zelândia já se posicionou para a Ásia, que seria o grande competidor. A Europa, quando perdeu a questão das cotas, ela trabalha num ambiente muito mais competitivo e talvez a carga de subsídio que possa ser feita uma prática desleal de comércio aqui para o Mercosul seja muito inferior hoje. Eu vejo como grande competidor os Estados Unidos, mas que trabalha com custos de produção muito parecidos com o Brasil, num modelo parecido com o Brasil. Então, qual é o grande diferencial? Eu acho que a gente tem problemas e talvez o principal dele seja o câmbio, e o câmbio atual mostrou como a competitividade pode mudar do dia para a noite sem que a gente não mude nada dentro da porteira da fazenda. Nós passamos a ficar muito mais competitivos do dia para a noite apenas com o câmbio mais adequado. E o leite brasileiro, a meu ver, trabalha num ambiente de competição pura. Quer dizer, nós não temos nenhum tipo de salvaguarda, nenhum tipo de estoque regulador, nós não temos mercado futuro de leite. Eu acho que são questões que estão além da porteira da fazenda e que a gente pode fazer muita coisa. Sob a ótica aqui da competição interna, eu vejo assim, o Brasil cresceu muito, cresceu em torno de 5% ao ano nos últimos 20 anos, até 2014. Quando houve a crise econômica em 2014, o Brasil deixou de crescer, ele decresceu ou ficou com a produção estável agora durante 5 anos. Eu acredito que foi uma defesa muito interessante do próprio setor, que não havia demanda e o setor conseguiu se ajustar, aí é oferta e procura. Vejo também que os produtos de valor agregado, como queijos, iogurtes, que vinham a uma taxa de crescimento em torno de 20% até 2014, de repente ficaram estacionados com a crise econômica. Então, eu espero que a retomada desses produtos de alta elasticidade de renda seja muito rápida no momento em que a situação melhorar, porque existe uma demanda reprimida para esses produtos. Mas vejo também, por outro lado, comentando sobre o programa Viva Leite, tudo isso, que o consumo de leite fluido, branco, como a gente chama, a commodity, ele está muito perto do limite de outros países. Quer dizer, nós não temos hoje, quando a gente fala em leite fluido, aí na faixa de 70, 80 litros, de leite fluido, não de produtos industrializados, de laticínios, ele já é bastante alto, a questão do leite fluido. Então, nós não temos a capacidade de continuar crescendo como crescíamos nos últimos 20 anos. Então, vejo isso como um desafio. A gente depende muito do ganho de renda da população para entrar, por exemplo, nos queijos, onde os países europeus, escandinavos, trabalham lá com 28, 30, 32 quilos de consumo per capita ano e nós estamos aqui com 4,5 quilos. Então, nós temos também um enorme potencial pela frente, por exemplo, no consumo de queijos, onde a gente pode acrescentar mais de 200 litros per capita ano de consumo na forma de queijo. Então, assim, continuo vendo o bom potencial e acho que nós temos que sempre olhar as questões tributárias, a questão cambial, que realmente estão além da porteira da fazenda. O produtor não pode fazer nada internamente para melhorar isso. O produtor tem outras atribuições, mas isso pode significar a sobrevivência dele do dia para a noite, numa máxima desvalorização, numa pandemia. Aliás, a pandemia mostrou uma coisa muito bacana que eu achei. O que importa na vida é alimento e medicamento. E os alimentos básicos, os alimentos verdadeiros, como leite, como ovo, como carne, mostraram que isso é fundamental para as pessoas. Isso passou a ser fundamental para as pessoas. Até o suco de laranja, que era razoavelmente mal falado, porque engorda, porque tem carboidrato, quando no inconsciente das pessoas, as pessoas lembraram da vitamina C, o consumo e os preços mundiais aumentaram mais de 30%. Achei muito interessante passar por essa experiência da pandemia e mostrar como esses alimentos básicos e alimentos verdadeiros têm a sua grande importância ainda na vida das pessoas. Não tenho nem dúvida. Não, acho que é isso mesmo, acho que é o ponto, é o que você colocou. Acho que a pandemia trouxe uma reflexão sobre vários aspectos, obviamente, começando aí pela questão da saúde, da vida, mas depois entrando em discussões nossas, internas, de política, de o que é importante e o que não é importante, as discussões de reforma do Estado, eu acho que nós precisamos ter um Estado muito mais ágil, que atenda às necessidades da população, consiga, de fato, se adaptar a mudanças, a mudança em si, as reformas precisam ser feitas, precisam ser feitas com o propósito de melhorar a relação do Estado com a sociedade, nós não podemos esquecer que o Estado está aqui para servir a sociedade e não ao contrário, a sociedade servir o Estado, que muitas vezes a gente vê isso acontecer. E, fundamentalmente, a questão da produção, acho que, e aí passando aqui para a Taissara, eu acho que a produção ela não é, nós não estamos produzindo, os produtores rurais brasileiros não estão produzindo só por produzir, eles estão produzindo porque há uma demanda, porque há um direcionamento de consumo, os hábitos alimentares vêm mudando, nós vimos a questão do arroz, por exemplo, o arroz vem caindo, do seu ponto de vista de demanda, demanda ano após ano, de repente, por conta da pandemia mudou, esse hábito alimentar, as pessoas passaram a se alimentar em casa, o arroz você pode guardar, pode estocar e o consumo deu um repique, mas isso não quer dizer que as tendências nutricionais serão alteradas por completo durante a pandemia, após a pandemia. Então, acho que esses são os reflexos que nos traz aqui para a discussão com a Taissara sobre esses aspectos de consumo. Como eu coloquei antes, a Taissara trabalha na Nestlé, a Nestlé começou um projeto focado nessa questão do consumidor de leite e buscando essa criação do leite orgânico. Acho que tem discussão entre os produtores se o leite orgânico tem uma boa margem, tem um bom negócio, se é o caminho ou se deveria ir pelo A2-A2. Eu sou sempre da opinião que o Brasil é tão grande, o agro brasileiro é enorme e cabe todo mundo. Acho que todo mundo tem um pedacinho do Brasil para fazer o seu próprio agro e, de fato, vender o seu produto. Mas hoje, esse projeto da Nestlé de leite orgânico que a Secretaria da Agricultura tem trabalhado junto produz mais ou menos 32 mil litros de leite por dia. São 49 fazendas monitoradas e vêm crescendo rapidamente em regiões, por exemplo, São Carlos, Araçatu. Taysara, você que tem trabalhado na área de criação de valor compartilhada da Nestlé, ou seja, compartilhada no sentido. A Nestlé ganha, mas também o produtor ganha, todos os elos da cadeia se fortalecem. Como é que está esse projeto? Conta para a gente um pouco esse desafio que é abrir esse novo mercado e abrir de maneira profissional. Bom, boa noite, secretário de todo mundo, Roberto, Luiz. Eu acho que todos os assuntos que a gente, inclusive, falou antes, eles convergem para a mesma coisa. Então, de fato, a Nestlé começou esse projeto de desenvolvimento da cadeia de leite orgânico em larga escala, porque ela já existia no país, mas em larga escala lá em 2018, 2019. Então, assim, foi um processo que a gente veio construindo junto com os produtores, foi uma descoberta mesmo. O processo não, a conversão das fazendas em orgânico, ela não é rápida, ela não é simples, então, de fato, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, mas ele vem para atender a demanda do consumidor que é cada vez mais clara. E com a pandemia, na verdade, aqui não entrando na questão financeira, mas a pandemia, ela só reforça isso, porque aqui no Brasil, principalmente, essa relação de orgânico com saudabilidade é muito forte, o orgânico e o natural. Então, essa tendência também de ir para produtos mais naturais, ela tem total relação com a percepção de saudabilidade para a pessoa e da forma como ela se protege em relação a, inclusive, situações que a gente está passando agora. E o consumo de orgânicos no Brasil é crescente, hoje, 20% da população brasileira já diz que consome algum produto orgânico, então, é algo que está cada vez mais presente, a gente enxerga essa trajetória indo, talvez agora com a pandemia dê uma desacelerada e a gente entende isso, mas a gente já vê essa trajetória indo de uma maneira significativa e alcançando outros países, inclusive europeus, que tem tendências de consumo de orgânico muito forte. Então, basicamente, a gente olha sempre as duas pontas, aqui, a Nestlé, nesse intermediário, é a gente captura a demanda do consumidor, que é latente, que chega para a gente diariamente, de forma muito forte, e a gente casa isso com a produção ali lá na ponta, junto com os nossos fornecedores de leite. e esse trabalho foi muito em conjunto, eu até comentei que a gente começou em 2018, 2019, mas, na verdade, toda a pesquisa para a gente chegar no modelo ideal, no modelo de contrato financeiro, inclusive, de precificação, ele começou muito antes. Então, a gente teve parceiros importantes nessa jornada, inclusive, a secretaria, inclusive, a Embrapa, algumas instituições que nos ajudaram, o Instituto de Zotecnia também, junto com a gente. Então, no fim, foi um trabalho feito a várias mãos para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, basicamente, nós compramos leite de duas regiões, de São Carlos e de Aracatuba, e esses produtores entraram na jornada do zero junto com a Nestlé. Então, convertendo as vacas, convertendo o pasto, convertendo toda a produção para a gente chegar hoje nesses quase 13 milhões de litros por ano que a gente captura de leite orgânico com essas 49 famílias. Então, é um projeto que começa pequeno, mas que a gente entende que ele tem que casar com, estritamente, com a demanda do consumidor e a gente tem que atender isso. Então, indo muito na direção do que o Roberto estava comentando, tem potencial, o consumidor brasileiro vem sinalizando isso, vem consumindo, e a gente ainda acredita que tem muito espaço para aumentar. E aí, como vocês comentaram, eu acho que são formatos diferentes e a gente está aqui para oferecer esses formatos diferentes. Para algumas famílias vai ser mais interessante o leite zero lactose, para algumas famílias vai ser o A2A2, para algumas famílias vai ser o orgânico, para algumas famílias vai ser o integral, o convencional. Eu acho que a ideia aqui é a gente falar sobre leite, incentivar o consumo de leite, trazer todos os benefícios que reforçar esses benefícios que são tão importantes para os consumidores brasileiros. Muito bom, é isso mesmo. Acho que, de maneira geral, o debate é esse, ou seja, como melhorar a produção, acho que qualidade, sem dúvida alguma, é um tema fundamental para a cadeia do leite. Outro aspecto muito importante é a questão da renda do produtor, ou seja, o Brasil sempre diz não, nós temos que alimentar o mundo, nós temos que aumentar a nossa produção e eu faço questão de sempre colocar uma vírgula e dizendo desde que tenha margem para o produtor, desde que tenha margem para a indústria aqui no Brasil, desde que tenha margem para o nosso negócio. Então, nós vamos ficar refém na produção de alimentos sem que a gente possa melhorar o valor compartilhado, como a Néstia tem colocado. Acho que a gente pode agora fazer um bate-papo aqui e voltar, talvez se conseguimos colocar nós quatro aqui na tela, seria talvez bom para a gente discute. Dentro desse conceito, Roma, se eu voltasse para você aqui, como é que você enxerga a qualidade, por exemplo, do rebanho. Acho que esse é um tema interessante, porque o Roberto citou a questão dos queijos, a gente ganhou vários prêmios na Europa em termos de queijos que foram produzidos aqui. Eu tenho o meu amigo, meus amigos pessoais, o Jovelino Mineiro e o Bento Mineiro fizeram o queijo pardinho e ganharam lá em Paris, super sofisticado. e com eles vários outros aqui de São Paulo ganharam e de outros estados também. E nesse aspecto, ou seja, eles usam ali um gado criado a pasto, um gado local brasileiro, que é o GIR, e criaram um produto diferente. Como é que está? O Roberto, por exemplo, tem um gado, me corrija aqui, Roberto, de origem holandesa, mas, ou seja, onde é que está aqui? Eu tenho o par do suíço do meu tio Kiko lá em Morro Agudo. Como é que você vê aí na pesquisa, ou seja, dentro do Instituto de Zotecnia, essa questão dos animais? Onde é que está o futuro aí da pesquisa? Então, Gustavo, a gente tem que pensar como um todo, então é difícil a gente falar só do animal. Na verdade, a gente tem que pensar o negócio, o leite, então a fazenda tem que ser o nosso negócio e a vaca é um dos componentes. Claro, é importante a gente pensar em melhoramentos, existem raças melhoradoras, existem raças com melhor teor de proteína, raças melhoradoras para a célula somática, mas a gente tem que pensar no conjunto como um todo, você entendeu? Então, assim, quando a gente pensa no conjunto como um todo, aí eu acho que volta um pouco o que o Roberto falou e que a Thaisara estava falando também, qualidade é importante. Até mesmo quando o senhor abriu o nosso debate aqui hoje falando de exportação, a gente tem que pensar em qualidade, eu acho que qualidade é o básico. Então, assim, se a gente conseguir colocar todos os aspectos, sendo a genética, que é importante, claro, a gente tem que ter a genética, é a base, mas também tem o manejo da ordenha, a nutrição, o bem-estar, que é uma palavra que o pessoal, mesmo com o orgânico, eu vejo pelas propriedades orgânicas que a gente trabalha, bem-estar é foco para eles também, até por conta das normas, de toda a instrução normativa para o orgânico. Então, o bem-estar também é importante, a gente está com alguns projetos de enriquecimento ambiental, então, colocar bola, colocar pneu, como a gente fez lá em Ribeirão Preto, para ver as novilhas girolandas, então, foi um experimento com girolanda também, que elas brincavam, então, assim, as pesquisadoras que estavam lá em Ribeirão Preto filmaram, então, assim, é interessante de pensar no bem-estar, como que o bem-estar chega naquele copo de leite que a gente está consumindo, você entendeu? Então, assim, talvez o foco seja o conjunto, você entendeu? Então, fazer tudo certo e correto é o ideal. E aí, para a gente chegar nisso daí, para mim, eu penso que é conhecimento, quanto mais conhecimento, aí eu vou defender a pesquisa, que é a minha área, é o meu trabalho, eu vou defender, é a gente gerar conhecimento, você entendeu? De colocar esse conhecimento para o produtor na vantagem para ele, para ele ter a margem, igual o senhor falou, você entendeu? Então, assim, para ter a margem, tem que ter a margem, concorda, a gente não pode pensar simplesmente produzir, a que custa isso? Mas a gente tem que ter a margem, mas tem que fazer de um jeito correto, e colocar conhecimento. Então, assim, eu como pesquisador científico, você entendeu? Fico pensando, então, hoje eu estava falando com a universidade lá em Portugal sobre o destino de leite impróprio para consumo, você entendeu? Com pesquisas novas que a gente vai colocar, a gente está colocando ainda no comecinho do ano que vem, você entendeu? Em parceria com Portugal. Eu acho que é interessante a gente pensar no conjunto todo. Não estou falando que genética não é importante, até porque o A2 o A2 é genética, você entendeu? A gente tem, por exemplo, o búfalo é A2, mas a gente consegue melhorar o rebanho holandês, igual o Roberto está fazendo na Grimbs, a gente consegue ter A2, A2 dentro de raças holandês, ou gérse, ou guérnese, outras raças, mas é interessante que ela é a base, mas o conjunto todo que é bonito, de chegar no resultado, no copo lá, que é nesse livro, que é igual a Thaisala estava falando, a gente tem que pensar, é do consumidor ao copo de quem está comprando lá no mercado, isso que me deixa mais animado para fazer pesquisa. Roberto, estou pegando um gancho nessa questão do A2, A2, não sei se todo mundo conhece, talvez você colocar aqui o que realmente está por trás dessa letrinha e desse número, o que é o A2, está ótimo. Se eu puder complementar um pouquinho o que o Luiz falou, secretário, eu acho toda essa questão da narrativa muito importante, mas acho muito importante que a gente chegue ao nosso consumidor, sabe? A gente tem muito costume de falar isso para dentro do setor, da questão das raças, do desenvolvimento genético, dos nichos, então, eu acho que a gente deveria muito estimular, e acho que São Paulo pode ser protagonista nisso, a gente deve estimular certificações por terceiras partes, sabe? Selos de certificação, como já acontece na Europa, você vai na Alemanha, um frasco de leite tem várias certificações, nós estamos seguindo esse caminho aqui, então, nós temos o selo de certificação A2, A2, que é o primeiro do Brasil, nós temos o selo Eu Reciclo, de logística reversa das embalagens, pegada ambiental, nós temos o selo verde do Estado de São Paulo, de boas práticas socioambientais, e nós temos o selo Kosher, toda a nossa produção é certificada Kosher, nos rótulos, com uma certificação, inclusive, também inédita, que é feita remotamente por Israel, com câmeras, que analisam todo o processo de produção, e com isso a gente consegue a certificação, e temos também o selo de bem-estar animal, o selo de bem-estar animal certificado por terceira parte, então nós já temos cinco selos na nossa embalagem, e acho que isso é muito importante, porque é a mensagem que o consumidor está recebendo do setor primário, e não somos nós que estamos dizendo, é uma terceira parte, então acho fundamental que a gente melhore o nosso diálogo com os nossos consumidores, inclusive dentro dos anseios dele, até porque quem faz muito bem isso são os franceses, os franceses se comunicam maravilhosamente bem com aquele consumidor dele, que já é um consumidor difícil, o francês, e eles falam muito bem com os consumidores, eles dominaram essa técnica de falar sobre a origem, sobre as rastrabilidades, sobre a origem dos produtos com seus consumidores, e nós aqui no leite A2, o que é o leite A2? O leite A2 é uma mutação genética natural das vacas, que ocorreu no processo de domesticação das vacas, lá há cinco, mil anos atrás, uma mutação genética natural, onde as vacas passaram a produzir beta-caseína A1, e a beta-caseína A1 tem uma característica de formar um composto orgânico de difícil digestão pelo ser humano, está bem descrito na literatura, ele se chama beta-casomorfina de 7 aminoácidos, é um peptídeo, BCM7, é a sigla dele, e ele é de difícil digestão por muitas pessoas, e traz sintomas muito parecidos com a intolerância à lactose, isso é que nos chamou a atenção. Quando você olha a ciência, vai mostrar que 5% da população tem intolerância à lactose, mas quando você vai perguntar, 30%, 40%, 50% das pessoas acham que tem intolerância à lactose, e, na verdade, o que elas podem ter é apenas uma digestão incompleta da proteína do leite, que em sua maioria é a caseína, e no caso a caseína A1. Então o leite A1 é ruim? Não, não é ruim, ele é ruim para as pessoas que não conseguem digerir o BCM7. Para essas pessoas tem a caseína A2, que é a mesma do leite da mulher, que é a mesma do leite do búfalo, da ovelha, da cabra, e isso explica uma história antiga que eu gosto de contar, secretário, que antigamente no tempo dos nossos avós todo mundo que se sentia mal com leite, ah, não posso tomar leite, o que essa pessoa faz? Toma leite de cabra, e por que leite de cabra? Porque o leite de cabra é A2, A2, é beta-caseína A2. Então é uma história singela e simples para explicar uma coisa muito bacana, mas a coisa mais interessante desse processo todo foi uma descoberta muito recente de 2017 na China, quando os chineses passaram a aumentar muito o consumo de leite, e alguém lá teve a ideia de produzir uma fórmula infantil com leite beta-caseína A2. E aí se descobriu uma coisa também muito singela, que quando a criança sai do peito materno para uma fórmula infantil, se essa transição for feita com beta-caseína A2, ela é muito menos problemática do que se for com beta-caseína A1. por quê? Porque a beta-caseína da mãe é A2 e da fórmula infantil também é A2. Então aquelas questões de cólica, da criança chorar à noite e tudo, ficou muito resolvido. E houve uma demanda então muito forte, impulsionada pela China, impulsionada pelas indústrias de fórmulas infantis, especialmente para uma população asiática que já tem mais problemas de digestão de lácteos do que os ocidentais. então isso acabou sendo uma história, um jogo de ganha-ganha, ganha o produtor, ganha o consumidor, ganha o setor como renda, todo mundo sai ganhando com A2, então é uma história muito bacana. E como existe um incentivo geral mundial de leite A2, existe já um direcionamento cooperativas europeias, indústrias americanas, de passar a usar genética A2-A2. Por quê? Não traz nenhum inconveniente, nenhum inconveniente. Então, eu acredito que em um espaço de 20, 30 anos, praticamente todo o leite será A2, porque não tem nenhum inconveniente. E o seu gado, ele hoje, você tem quantas cabeças ordenhando hoje? Hoje nós temos 1.800 vacas em ordenha, já temos aproximadamente 60% do rebanho A2-A2, mas do gado jovem, do gado jovem praticamente 95% já é A2-A2, então, rapidamente, todo o nosso leite vai ser A2-A2. E nós fizemos, então, o DNA de 100% dos animais, continuamos fazendo de 100% das novilhas e só utilizamos sêmen de touros A2-A2. Com essas práticas que existem hoje de reprodução, é muito fácil replicar um rebanho. Hoje tem sêmen sexado, fertilização in vitro, barriga de aluguel, esses testes genômicos, onde você já consegue fazer um grande progresso genético e ter todos os conhecimentos, inclusive de doenças congênitas dos progenitores. Então, aquela situação que a gente vivia lá nos anos 80, nos anos 90, de que uma vaca boa deixava dois ou três descendentes, hoje essa vaca deixa 100, 120 descendentes. Então, esse ganho de tecnologia, essa possibilidade, essa oportunidade, permite que um rebanho desse seja multiplicado com muita facilidade. Então, eu acredito muito nessa narrativa toda e nessa história do leite A2. Acho que é um jogo de ganha-ganha. Muito bom, muito bom. Acho que, sem dúvida alguma, aqui, quem está nos assistindo está vendo que a nossa live é agrocultura, agrocultura e agrociência, porque aqui a gente está elaborando bastante do que a gente faz. Acho que não é só falar do agro, é, de fato, mostrar o que a gente tem feito. O produtor brasileiro é, sem dúvida alguma, um produtor baseado, uma produção baseada em ciência. se surge um produto novo, se esse produto é mais rentável, se ele é mais sustentável, se ele realmente tem mais características, o produtor é o primeiro a adotar, diferentemente até de outros lugares do mundo onde se tem uma dificuldade até de introdução de tecnologia nas práticas históricas. Então, de maneira geral, você olhando, ouvindo um pouco isso que o Roberto falou, que o Roma falou, e com a perspectiva do consumidor, o Roberto falou das certificações, às vezes eu fico um pouco preocupado, Roberto, com o custo, porque as certificações não são baratas e cada selinho que você põe ali no seu rótulo é uma margem que você está diminuindo ou não. Eu pergunto para o Pataciario, conseguimos incorporar essas certificações em preço, em aumento de demanda, quando você ouve a questão do A2-A2, faz sentido pensar no orgânico o A2-A2, vocês estão pensando, é uma tendência dentro do trabalho que vocês estão pensando e o que é o próximo passo? Onde é que esse orgânico realmente fica com uma percepção positiva? Eu tenho trabalhado bastante aqui na secretaria, montamos um grupo dentro da secretaria específico para olhar o mercado orgânico, porque eu sempre digo, é um mercado de nicho sofisticado e tem margem, então é tudo que o produtor busca, ou seja, você fazer um produto diferenciado para que te dê uma rentabilidade melhor e seja um produto de alta qualidade. o que você conta para a gente dos próximos passos? Antes, falando até sobre os selos que você comentou, secretário, de fato, a gente, custa caro colocar selos na cadeia, isso acho que custa caro para todas as pontas, mas sim, a gente consegue agregar valor nisso, mas é preciso ter informação, então, antes de simplesmente colocar o selo na embalagem, a gente precisa contar aquela história e muitas vezes você tem que contar essa história de uma maneira simples, de uma maneira didática e que faça sentido para o consumidor e que ele entenda ali na hora que ele chega na prateleira e vê aquela quantidade de opções, que ele entenda por que aquela opção é mais cara que a outra que não tem selo e aí ele enxerga um valor agregado naquilo, então, essa inclusive é uma das nossas missões, uma das nossas ações aqui dentro da Nestlé que é explicar didaticamente por que os leites têm valores diferentes e o que cada um agrega de diferente em si, e em termos de planos futuros, a 2 está sim no nosso radar, a gente já tem essa conversa, inclusive, com o Roberto faz um tempo, ele é um grande entendedor de a 2 e a gente fala sobre isso, inclusive a 2 em orgânico, hoje a gente está fazendo o mapeamento das vacas que fornecem leite orgânico para a Nestlé para a gente entender esse mapeamento genético, entender o quanto a gente já está pronto para fazer essa transformação ou não, concordamos mesmo que mais digestibilidade é uma coisa latente do brasileiro, não só do brasileiro, mas do consumidor de forma geral em relação a lácteos, então a gente precisa falar sobre isso, precisa trazer essa bola na mesa e para a gente faz todo sentido. Em termos de orgânico de forma geral, é uma bandeira que a Nestlé já abraçou, então o leite não é o único produto orgânico que a gente tem dentro da casa, a gente já trabalha com cacau orgânico, a gente com aveia orgânica que foi o nosso primeiro produto, então já existe um portfólio sendo montado e também sendo visionado para a gente continuar nessa trajetória daqui para frente. A grande questão aqui é o consumidor precisa assimilar isso, mais do que nunca ele precisa demonstrar interesse por isso, então as coisas precisam ser feitas de forma bem cuidadosas, bem didáticas, a gente precisa ir num teste mesmo de temperatura da água, entender se é o momento como a gente estava comentando mais cedo, agora na pandemia a gente está num momento muito incerto, é a hora de talvez agregar mais algo naquele leite, talvez não, então essas são informações que a gente vai mapeando, que a gente vai estudando, que a gente vai conversando muito com os nossos consumidores e aí é a grande vantagem que a Nestlé tem de estar em 99% dos lares brasileiros, é a gente entender o desejo daquele produtor e a gente tem esse relacionamento muito próximo para ir justamente calibrando e entendendo para onde a gente vai, qual é o próximo selo que a gente vai colocar e fazendo isso em conjunto com a cadeia, sem sombra de dúvida, hoje a gente está falando aqui de leite, mas a gente tem uma cadeia muito próxima com os nossos produtores de cacau, de café, enfim, então de maneira geral é olhar junto essa trajetória, junto com o consumidor, junto com o produtor e fazer essa trilha em conjunto. Muito bom. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final, acho que foi um bate-papo super rico e queria fechar aqui dizendo que tem esse, um ponto que foi levantado aqui que é o comprar local, acho que toda essa discussão de sustentabilidade, ele tem muito, sem dúvida alguma, o aspecto da produção, de como a gente olha a propriedade rural, os seus ativos, os seus passivos, como é que a gente equilibra toda a gestão para ter uma atividade econômica sustentável. Mas tem um aspecto que também depende do consumidor, está ligado a essa questão das certificações também que foi colocado, mas tem o lado do compra e do produtor local. Acho que a pegada de carbono, esse fato de você comprar um produto produzido a milhares de quilômetros de distância, ele parece mais barato, mas o custo ali, ele é bastante grande se a gente, de fato, quiser falar de sustentabilidade com responsabilidade. Porque falar por falar, muita gente fala, mas fazer com responsabilidade é diferente. Então, eu sempre digo, a gente fez aqui um projeto durante a pandemia que era a compra do produtor local. E foi muito bem, um trabalho junto com a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, promovendo isso junto às cadeias de supermercados e tem ido bem e a gente vai avançar nisso. Então, eu queria só fechar falando isso e passar para cada um de vocês, começando pelo Roma, passando pelo Roberto e pela Taysara, uma mensagem, uma palavra sobre a cadeia do leite para a gente fechar essa noite. Vou encerrar aqui agradecendo. Eu acho que foi produtivo escutar tanto o Roberto como indústria, como produtor, a Taysara da Nestlé, que está vendo já direto no mercado que produto vai colocar, como que tem que colocar, por que que tem que colocar. E a gente, como do governo, a gente também tem que pensar no produtor, como que a gente pode ajudar o produtor a chegar a produzir o leite de boa qualidade para a Nestlé vender, entendeu? Ou de colocar igual toda a parceria que o pesquisador Aníbal fez aqui no Instituto, ele foi um dos pioneiros nas pesquisas no Instituto, com a A2, então ele colaborou também com o Roberto, então acho que é importante a gente colocar esse aspecto, você entendeu? Eu fico, é até interessante, surge um monte de ideia, da gente fazer novas pesquisas, parcerias, a gente tem que estar aberto, pesquisa nunca acaba, você entendeu? A gente sempre tem que estar melhorando, a gente pode estar aprimorando, inventando, inovando, então esse daí a gente fica aberto aqui como da Secretaria, o Instituto de Pesquisa, o Instituto de Zotecnia, mas qualquer outro instituto, igual o Itaú, o Biológico, a Economia Agrícola, nós estamos abertos para novas pesquisas e parcerias. Então fica aqui o meu agradecimento, eu aprendi já, a ideia, a cabeça já começou a ferver de ideias de novos projetos, mas eu agradeço de novo a oportunidade, o bate-papo aqui, acho que é importante a gente estar da fazenda ao copo de leite. Obrigado, Roma. Roberto, sua palavra, sua mensagem aí. Eu queria agradecer muito, o prazer de estar com vocês todos aqui, secretário, Taysara, Luiz, é um grande prazer. E dizer que, eu acredito assim, nós, além dessa questão toda da segurança do alimento, da rastabilidade, da origem, tudo isso, o produtor tem uma enorme responsabilidade com a sociedade e aí eu queria destacar, além da questão do compre local, da produção local, da baixa pegada de carbono, eu queria destacar a responsabilidade que o produtor agropecuário tem com o uso dos recursos naturais que são finitos para a humanidade, especialmente a água e a terra. Então, nós temos que ser intensivos sem agredir o meio ambiente. Essa equação de população crescente, água e terra estáticas, só tem uma solução, nós temos que usar melhores recursos e produzir mais. e a conta é muito simples, nós temos que produzir mais leite por hectare, por hectare já desenvolvido, já aberto, que não necessita de mais deflorestamento, nada disso, então nós temos que aumentar a produção de leite por hectare, então se eu pudesse dizer alguma coisa para a pesquisa, pudesse dizer alguma coisa do que a gente tem que melhorar, nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos ter padrões de qualidade equivalentes aos internacionais, nós estamos conseguindo isso agora com as instruções normativas recém-aprovadas pelo Ministério da Agricultura, com a mudança do tipo A, acho isso extremamente positivo, nós temos que incentivar a produção local, a baixa pegada de carbono, mas nós também temos que usar melhor os recursos naturais, criando círculos virtuosos para os nutrientes, usando bem os efluentes, produzindo forragens com material orgânico produzido pelas vacas, que é de excelente qualidade, então eu queria até dizer que a vaca, além de não ser um vilão, ela não é nem neutra, a vaca pode ser um enorme contribuinte do meio ambiente, se a gente conseguir fechar o ciclo virtuoso de nutrientes produzidos pelos próprios efluentes dos animais, então eu acho que nós temos boas histórias para contar, e temos que explorar isso, todo esse potencial que a gente tem para o futuro. Muito obrigado, gente. Muito bom, super obrigado, Roberto. Taysara, você fechando aí a nossa dama aqui da nossa live, qual a sua mensagem e a sua palavra aí? Eu não vou nem me estender aqui, porque eu acho que o Roma e o Roberto finalizaram muito bem, eu faço da palavra dos dois as minhas, mas eu queria agradecer também pelo tempo, pela presença, eu acho que foi super bem montada essa agenda aqui, a gente realmente falou da pesquisa, passando pelo produtor e chegando no copo de leite na mesa, então é muito legal, eu queria parabenizar vocês por esse momento, acho que é super importante a gente trazer informação, trazer didaticamente tudo isso que a gente pode comentar sobre o campo, e o meu recado é exatamente um pouco do que o Roberto falou, eu acho que a cadeia é única, a gente tem muitas vezes essa tendência a separar os elos, a falar a pesquisa está ali, o consumidor está aqui, o produtor está aqui, no fim todos nós somos consumidores, então todos nós podemos exigir as mesmas coisas e a gente tem que exigir isso, é cada vez uma produção mais sustentável, a gente usar de maneira inteligente os nossos recursos e trazer o potencial que o leite tem, a gente já conhece esse potencial, a gente sabe que ele pode ser protagonista e eu acho que a gente está com literalmente a faca e o queijo na mão, então agora é fazer isso em conjunto e continuar unidos trazendo essa mensagem do consumidor ao produtor. Muito bom, super obrigado a vocês, também achei que foi um debate muito rico e acho que talvez a minha mensagem aqui é que o vencedor não é o maior, mas sem dúvida alguma é o que se adapta melhor e mais rapidamente, então nós temos que nos adaptarmos às mudanças, as mudanças são contínuas, São Paulo tem buscado essa evolução, essa adaptação e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado tem olhado nas duas palavras que compõem essa secretaria, que é Agricultura e Abastecimento, é a produção e o consumo e a segurança alimentar dessa cadeia para os paulistas, os brasileiros e o mundo todo. Então agradeço vocês, agradeço aí quem nos assistiu e vamos para a próxima na semana que vem tem mais Caminhos do Agro São Paulo. Um grande Abastecimento, pessoal, boa noite. Você sabia? O leite é o único alimento que pode garantir a sobrevivência sem nenhum acompanhamento, isso porque possui todos os nutrientes necessários. Na Grécia, o leite era considerado um medicamento, sendo utilizado como equivalente às bebidas isotônicas de hoje. O Instituto de Tecnologia de Alimentos Itaú da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo viabilizou leite longa vida no Brasil.